Brutus do Forró 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 Brutos do Forró A batida envolvente Eu já lancei no meu stories o meu locomotive Agora eu tô solteiro, agora eu tô perigo Tô partindo pra barra, vou dizer como é que é As novinhas aqui do baile dançam na ponta do pé Elas quecam, rebolam e mexem a rapeta Vem descendo e subindo no som da minha corneta Elas quebram, rebolam e mexem a rapeta Vem descendo e subindo no som da minha corneta Descontrolada a mente vai se hipnotizar Na mexida da rapeta quando o solinho tocar Descontrolada a mente vai se hipnotizar Na mexida da rapeta quando o solinho tocar Eu já lancei no meu stories o meu locomotive Agora eu tô solteiro, agora eu tô perigo Tô partindo pra barra, vou dizer como é que é As novinhas aqui do baile dançam na ponta do pé Elas quebram, rebolam e quicam e mexem a rapeta Vem descendo e subindo no som da minha corneta Elas quebram, rebolam e quicam e mexem a rapeta Vem descendo e subindo no som da minha corneta Descontrolada a mente vai se hipnotizar Na mexida da rapeta quando o solinho tocar Descontrolada a mente vai se hipnotizar Na mexida da rapeta quando o solinho tocar Brutus do forró A batida envolvente A batida envolvente Brutus do forró A batida envolvente Os bruto que tá lançando a dancinha do momento Agora eu quero ver se você tem talento Preste atenção que agora eu vou mandar Se liga no passinho que eu vou te ensinar Os bruto que tá lançando a dancinha do momento Agora eu quero ver se você tem talento Preste atenção que agora eu vou mandar Se liga na dancinha que eu vou te ensinar Puxa na paradinha e volta pra quicar No meio do salão roda pra lá e pra cá Mexe a cintura e desce até o chão Esse é o novo piseiro de Rondonha, meu irmão Puxa na paradinha e volta pra quicar No meio do salão roda pra lá e pra cá Mexe a cintura e desce até o chão Esse é o novo piseiro de Rondonha, meu irmão Os bruto que tá lançando a dancinha do momento Agora eu quero ver se você tem talento Preste atenção que agora eu vou mandar Se liga no passinho que eu vou te ensinar Os bruto que tá lançando a dancinha do momento Agora eu quero ver se você tem talento Preste atenção que agora eu vou mandar Se liga no passinho que eu vou te ensinar Puxa na paradinha e volta pra quicar No meio do salão roda pra lá e pra cá Mexe a cintura e desce até o chão Esse é o novo piseiro de Rondonha, meu irmão Puxa na paradinha e volta pra quicar No meio do salão roda pra lá e pra cá Mexe a cintura e desce até o chão Esse é o novo piseiro de Rondonha, meu irmão Brutos do forró A batida envolvente E chegou sexta-feira, pode contar comigo Bora pro boneário convidei os meus amigos Lá tem muita mulher, tem muita diversão Quando o piseiro toca todo mundo sai do chão Tem, 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 tem muito desmantelho Tem, tem, lá tem muito cachaceiro Tem, tem, a mulherata na piscina Tem, tem, o grupinho das amiga E tem, tem, lá tem muito desmantelo Tem, tem, lá tem muito cachaceiro Tem, tem, a mulherata na piscina Vem, vem, o grupinho das amigas E chegou sexta-feira, pode contar comigo Bora pro bonear, convidei os meus amigos Lá tem muita mulher, tem muita diversão Quando o piseiro toca, todo mundo sai do chão E chegou sexta-feira, pode contar comigo Bora pro bonear, convidei os meus amigos Lá tem muita mulher, tem muita diversão Quando o piseiro toca, todo mundo sai do chão E tem, tem, lá tem muito desmantelo Tem, tem, lá tem muito cachaceiro Tem, tem, a mulherada na piscina Tem, tem, o grupinho das amigas E tem, tem, lá tem muito desmantelo Tem, tem, lá tem muito cachaceiro Tem, tem, a mulherada na piscina Tem, tem, o grupinho das amigas Brutos do forró A partida envolvente Conheci uma menina bela, pensado na menina cera Entre quatro paredes, ela é pera Conheci uma menina bela, pensado na menina cera Entre quatro paredes, ela é pera Cheguei chegando, chamando a sua atenção Já logo perguntei, quem é esse avião Foi quando eu olhei, foi com queixo no chão Aí não aguentei, já me chamei na pressão Aí não aguentei, já me chamei na pressão Pisquei, cheguei, chamando a atenção Ela caiu na minha ativa, a noite de patrão Pisquei, cheguei, chamando a pressão Ela caiu na minha ativa, a noite de patrão Conheci uma menina bela, pensado na menina cera Entre quatro paredes, ela é pera Conheci uma menina bela, pensado na menina cera Entre quatro paredes, ela é pera Cheguei, chamando, chamando a sua atenção Já logo perguntei, quem é esse avião Foi quando eu olhei, foi com queixo no chão Aí não aguentei, já me chamei na pressão Aí não aguentei, já me chamei na pressão Pisquei, cheguei, chamando a atenção Ela caiu na minha ativa, a noite de patrão Pisquei, cheguei, chamando a atenção Ela caiu na minha ativa, a noite de patrão Brutos do forró A batida envolvente Agora eu tô lançando esse novo movimento A mulherada aprovou, tá ligado e cê tá lento É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar Agora eu tô lançando esse novo movimento A mulherada aprovou, tá ligado e cê tá lento É só mexer a bunda e se balançar Vem nesse movimento que eu vou te ensinar Vai balançar a bunda, vai balançar a bunda Vai balançar a bunda Eu mando pras gatas malucas Vai balançar a bunda Eu mando pras gatas malucas E esse movimento que eu vou te ensinando Pras gatinha aqui do baile que vai com o bumu jogando E esse movimento que eu vou te ensinando Pras gatinha aqui do baile que vai com o bumu jogando Vai balança a bunda, vai balança a bunda Vai balança a bunda, eu mando pras gata maluca Vai balança a bunda, vai balança a bunda Vai balança a bunda, eu mando pras gata maluca Agora eu tô lançando esse novo movimento A mulherada aprovou, tá ligada e ceda lenta É só mexer a bunda e se balançar Vem desse movimento que eu vou te ensinar Agora eu tô lançando esse novo movimento A mulherada aprovou, tá ligada e ceda lenta É só mexer a bunda e se balançar Vem desse movimento que eu vou te ensinar Vai balança a bunda, vai balança a bunda Vai balança a bunda, mandou pras gatas malucas Vai balança a bunda, vai balança a bunda Vai balança a bunda, mandou pras gatas malucas Esse movimento que eu vou te ensinar Pra gatinha aqui do baile que vem com o mou jogando Esse movimento que eu vou te ensinar Pra gatinha aqui do baile que vai com o mou jogando Brutos do forró A patricinha traiada, ela vai pra cavogada Toda estilosa no seu cavalo de raça Na cavogada ela insiste e apoia em festa de vaquejada O vaqueiro bom ela gosta Ela é vaqueira, ela é traiada Ela é patricinha, ela é abusada Chega no forró, começa a dançar E faz a paradinha, não tem como não olhar Desce, requebra, rebola no teu chão Patricinha vaqueira, é a sensação E desce, 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 requebrando sem parar Patricinha vaqueira, não para de dançar Desce, requebra, rebola no teu chão Patricinha vaqueira, é a sensação E desce, 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 requebrando sem parar Patricinha vaqueira, não para de dançar Patricinha traiada, ela vai pra cavogada Toda estilosa no seu cavalo de raça Na cavogada ela insiste e apoia em festa de vaquejada O vaqueiro bom ela gosta Ela é vaqueira, ela é traiada Ela é patricinha, ela é abusada Chega no forró, começa a dançar E faz a paradinha, não tem como não olhar Desce, requebra, rebola no teu chão Patricinha vaqueira, é a sensação E desce, 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 requebrando sem parar Patricinha vaqueira, não para de dançar Desce, requebra, rebola no teu chão Patricinha vaqueira, é a sensação E desce, 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 requebrando sem parar Patricinha vaqueira, não para de dançar A partida envolvente Brutos do Forró, a partida envolvente Quando chegou na balada a mulherada dá em cima A festa fica boa, tá lotada de menina Aí o bicho pega até o dia e cariar Tô solteiro na faixa, só quero curtição Eu não quero romance, só quero azaração Porque é dia de pegar e não se apegar Pode ser lourinha, pode ser morena Pode ser grande, pode ser pequena Não entonta o que venha Que hoje eu tô problema Pode ser lourinha, pode ser morena Pode ser grande, pode ser pequena Não importa o que venha E hoje eu tô problema Quando chegou na balada a mulherada dá em cima A festa fica boa, tá lotada de menina Aí o bicho pega até o dia e cariar Tô solteiro na faixa, só quero curtição Não quero romance, só quero azaração Porque é dia de pegar e não se apegar Pode ser lourinha, pode ser morena Pode ser grande, pode ser pequena Não importa o que venha Que hoje eu tô problema Pode ser lourinha, pode ser morena Pode ser grande, pode ser pequena Não importa o que venha Que hoje eu tô problema Frutos do forró A batida envolvente Chega no fim de semana O bezer é lá em casa Convidei meus amigos Convidei a mulherada Convidei o doidinho Com paredão de som Quando o DJ tocava A mulherada e a noção Chega o fim de semana O bezer é lá em casa Convidei meus amigos Convidei a mulherada Convidei o doidinho Com paredão de som Quando o DJ tocava A mulherada e a noção Desce danada Eu soube malvada Vem fina do essa bunda Vem mexendo essa raba Desce danada Eu soube malvada Vem fina do essa bunda Vem mexendo essa raba Desce danada Sobe malvada Vem fina do essa bunda Vem mexendo essa raba Desce danada Eu soube malvada Vem fina do essa bunda Vem mexendo essa raba Chega o fim de semana O bezer é lá em casa Convidei meus amigos Convidei a mulherada Convidei o doidinho Com paredão de som Quando o DJ tocava A mulherada e a noção Chega o fim de semana O bezer é lá em casa Convidei meus amigos Convidei a mulherada Convidei o doidinho Com paredão de som Quando o DJ tocava A mulherada e a noção Desce danada Sobe malvada Vem fina do essa bunda Vem mexendo essa raba Eu desce danada Eu soube malvada Vem fina do essa bunda Vem mexendo essa raba Eu desce danada Sobe malvada Vem fina do essa bunda Vem mexendo essa raba Eu desce danada Eu soube malvada Vem fina do essa bunda Vem mexendo essa raba Brutos do Forró A batida envolvente Ei, bebê, me dá uma chança aí Eu sei que é complicado Você não quer mais sofrer Mas vai entender Que eu quero você Prometo te amar e nunca Te fazer sofrer Só quero uma chance, bebê Você não vai se arrepender Porque meu futuro Pertence somente a você Só quero uma chance, bebê Você não vai se arrepender Porque meu futuro Pertence somente a você Ei, bebê, me dá uma chança aí Eu sei que é complicado Você não quer mais sofrer Mas vai entender Que eu quero você Prometo te amar e nunca Você não quer mais sofrer Você não quer mais sofrer Eu gosto da sacanagem Você não quer mais sofrer Você não quer mais sofrer Você não quer mais sofrer Eu sei que você Você não quer mais sofrer Você não quer mais sofrer Mas vai se arrepender Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma